E daqui a pouco vai começar, você sabe do que eu estou falando? Às 8h40 da noite começa o primeiro debate promovido entre os candidatos à Prefeitura de Goiânia na TV aberta. Durante a tarde foram feitos alguns últimos ajustes nos bastidores aqui na Agência Brasil Central. Vamos ver. Últimos ajustes para o grande debate da noite. Equipes de limpeza da Agência Brasil Central ficaram responsáveis por colocar em prática os protocolos sanitários exigidos para evitar a contaminação pelo novo coronavírus. Desde a higienização das cadeiras, portas e sanitização de todos os ambientes onde vai haver circulação de pessoas. Vale lembrar que os procedimentos vão ser feitos todos os dias. Para evitar que hajam aglomerações, os espaços foram bem divididos. Na sala VIP vão ficar os participantes antes de ir para o estúdio. Cada candidato tem direito a trazer apenas um assessor. Na sala do departamento de conteúdo vão ficar as autoridades e profissionais de imprensa. Antes de entrar, todos têm a temperatura ferida e acesso a álcool em gel. Uma estrutura também foi montada na entrada principal da ABC para que os convidados possam assistir a transmissão. Os debates vão ser realizados sempre às 8h40 da noite no estúdio da TV Brasil Central, sendo que às 8h começa o esquenta pré-debate. No primeiro encontro participam a vereadora do PL, doutora Cristina Lopes, o deputado estadual, major Araújo, pelo PSL, o ex-deputado Samuel Almeida, pelo PROS, e o deputado estadual pelo PSDB, Tales Barreto. Eles têm obrigação de falar com a população. Participar do debate é valorizar a democracia. E a TV Brasil Central, a agência Brasil Central, com as rádios AM e FM, RBC AM e FM, elas valorizam a democracia, criando uma oportunidade para que todos os candidatos falem de verdade, sem maquiagem, olho no olho com quem vai votar. O debate vai ser mediado pelo jornalista Paulo Berens. O evento vai ser transmitido de forma simultânea pela TV Brasil Central, TV Alego, Rádio Brasil Central AM, RBC FM e redes sociais da ABC. Uma realização de um trabalho bem tranquilo. Nós contamos com equipes de profissionais muito qualificados, muito bons de trabalhar. Então, realmente foi muito bom nesse sentido, né? É surpreendente a questão da integração. Então, as rádios vão retransmitir todos os debates, assim como nós estamos retransmitindo as entrevistas com os candidatos também. RBC FM, Rádio Brasil Central AM. Três horas, seis minutos e hoje, logo após o TBC Esporte, às oito da noite, tem um programa especial sobre as eleições de 2020. Você ouviu aí falando sobre o pré-debate. O programa vai mostrar a chegada dos candidatos aqui na Agência Brasil Central, os preparativos para o debate, reportagens especiais e tudo para deixar você bem informado sobre as eleições para prefeito e vereador deste ano. O programa vai ser comandado pela nossa querida jornalista Danusa Azevedo. O programa vai ser comandado pela nossa querida jornalista Danusa Azevedo. O programa vai ser comandado pela nossa querida jornalista Danusa Azevedo. O programa vai ser comandado pela nossa querida jornalista Danusa Azevedo.